Quando começou, era diferente Tinha o nosso amor, a pura semente Que desfaz as mágoas, traz a ilusão Era o nosso amor, uma só canção Pouco o tempo fez mudar a nossa vida E a nossa canção não foi mais ouvida Ficou reduzida, hoje é só refrão Do nosso amor, só reclamação E foram os melhores momentos Que me fizeram pensar Porque se tentamos de tudo Deixamos o amor acabar Se a solidão é castigo Fizemos por merecer Quem mata o amor da semente Merece sofrer e morreu E foram os melhores momentos Que me fizeram pensar Porque se tentamos de tudo Deixamos o amor acabar Se a solidão é castigo Fizemos por merecer Quem mata o amor da semente Merece sofrer e morreu Quando começou, quando começou Quando começou, era diferente Era diferente Tinha o nosso amor, tinha o nosso amor Uma só canção Pouco o tempo fez mudar a nossa vida E a nossa canção E a nossa canção não foi mais ouvida Quem mata o amor da semente Quem mata o amor da semente merece sofrer e morreu E foram os melhores momentos Que me fizeram pensar Porque se tentamos de tudo Porque se tentamos de tudo Deixamos o amor acabar Se a solidão é castigo Fizemos por merecer Quem mata o amor da semente merece sofrer Quem mata o amor da semente merece sofrer Quem mata o amor da semente merece sofrer Ficou reduzida Hoje é só refrão, do nosso amor, só recundação Do nosso amor, só recundação Valeu gente!